46 quilos de explosivos foram destruídos após serem apreendidos numa fábrica clandestina de fogos de artifício em Traipu. A apreensão aconteceu durante mais uma ação da Fiscalização Preventiva Integrada do São Francisco, a FPI. A promotora de justiça, Lavínia Fragoso, gravou um vídeo com mais detalhes sobre essa ação. Vamos ver. Essa manipulação se dava de forma artesanal e que sem nenhum tipo de controle e se expõe gravemente a risco na vida das pessoas que moram no entorno, ao patrimônio e à integridade física, o que configura também o delito previsto no artigo 251 do Código Penal Brasileiro. Serão adotadas todas as medidas cabíveis para a investigação e identificação dos responsáveis pela conduta delitiva e aplicação das sanções previstas na legislação específica. Pois é, muito grave, muito sério teve essa explosão. A gente também vai continuar acompanhando o desenrolar dessa história, tá, gente?